Colo pra cá, colo pra cá, FNP vs. Billy! Baixa, baixa, quem chega, quem chega, começando essa parada aí. Ae, Billy começa, certo? FNP vs. Billy, Billy começa, subindo as segundas. São Mateus tá na casa, naquele modelo que a gente tem, certo? São Mateus, os caras negros de comum, compõe o fio. Família, chega a mais, chega junto aí, ó. Vocês tão se dispersando aí, ó. Chega aí, chega aí, chega aí. Só vamos começar depois que a roda tiver fechadinha aqui, ó. Bora, cola, cola, cola. Cola pra circunferência aqui, paizão. Cola, 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 cola. É isso, certo? Trinta segundos, o Billy começa. E DJ, quando você quiser, meu truque. Vai, siga! Seu nada puente, você não sabe, vai ganhar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? A noite é muito mais escura antes do amanhecer. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E aí, E aí? Oi, Oi, Oi! Sim, ó. Ah, 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 ah. Ya! Tô uma turma todo dia na minha frente não vai ser muito diferente. Quando você perceber que minha ideia é bem mais turbante. São Mateus não vem, lute com o boi, porque a ideia é diferente É que o espaço a gente tem de pouco, é muito espaço pra pouca gente Ou pouco espaço pra muita gente, é muito base pra pouca mente É muito base, só diferente, essa que cê cai nas ideias do tridente Quando você perceber que a diferença é quando cê não vê luz Desde mais cedo vai pedir desculpa, quando desculpe que a propina não vem de Jesus E vai dar pra nós um alimento, um saneamento que nós nunca teve em casa Nunca teve nada disso, faixa de casa Enquanto o menor tiver passando fome, minha rima vai ser verdadeira E eu vou puta por cada homem que morreu defendendo o país na trincheira Não morro por ninguém, eu só morro por mim Pela minha família e pela minha mãe Sem maldade, ela que tava comigo Na miséria, estourando champanhe Vou falar pra você, sem maldade, maluco Bate a revolta, você luta por eles Cada um por cento de um, não atira não Só pra ver se você me volta, bate no beat e eu travo Bate no beat e eu travo, mano, se destrava você morre Cê entendeu que a azima da FL é um fuzil, é tipo um porre Eu travei, não reclamei, sem maldade, cê se intimida Porque a minha azima, ela troca o quarenta, se ela trava, tô sacando com a vida Tchau, é tipo, motivos, motivos que você corre É tipo, motivos, motivos, mas queira que você, assim, morre Sem maldade, pai, tá ligado que eu mando, que é um argumento Eu bati o mic na sua cara, só pra te mostrar que você é sem talento É isso, meus trutas, vamos pra votação aí da palma que aconteceu Aí, barulho pra um só, não gostou, palminha, certo? Tô com o convidado Barulho pra cima de Billy Diferentemente Barulho pra cima de Felipe Billy, um a zero Mas tudo que vai, volta Tô só pro beat DJ Já joga, 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 joga Ei, ei, ei Bate esse cara na leste Bate esse cara na leste Bate esse cara na leste Que novo Bate esse cara na leste Bate esse cara na leste Bate esse cara na leste Devolou, devolou Música Música Demorou, demorou Vem, vem Demorou, demorou O escuro que tem, sua inspiração Maior função, cê não entendeu Que no escuro tinha tudo aquilo Que o FM não percebeu Fecha os olhos que cê vai entender Qual que é da sua decepção É que o pire é tipo um morcego Meu canto me encontro, é ecolocalização Na minha frente te deram um fuzil E te deram todo o equipamento Te colocaram em uma cabana Te fizeram lá no acampamento Enquanto você morria parceiro Eu estava só contando dinheiro Eles não querem saber quem tá matando Querem saber qual dinheiro que cai primeiro Eles te dão um fuzil, te dão uma arma e uma missão Enquanto você tá se matando pro merreca Ele está ganhando um milhão Deixa eles ir pra ilha com dinheiro Então atira e mata primeiro Que não importa, te dão uma medalha e nada de bosta E te chamaram de guerreiro É isso, é isso família Muito barulho pra essa batalha É quebrada Vamos pra votação rápida e rasteira Da porda que aconteceu Muito barulho para as vimas de FLP Diferentemente barulho para as vimas de Bini Bini 2 Azul Muito barulho para o FLP também Muito barulho para o FLP também Quebrada É isso aí Andrade Chega meu truco, tá forte Chega, chega, chega E aí